Os Alan Gannis chegando para explicar um pouquinho de economia para a gente. Bom dia, Gannis. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda audiência. Saiu aí um índice de inflação semanal, né? Pois é, inflação. Inflação. Ninguém gosta. Foi bom resultado ou não? Não, deu uma acelerada, né? É o IPCSC. IPCSC, isso, exatamente. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, na primeira semana de janeiro, os preços haviam subido 0,40%. Agora, na segunda semana, houve uma inflação de 0,49%. Ou seja, acelerou. E qual foi o motivo para a aceleração da inflação, Lívia? Principalmente a alimentação, devido à alta de frutas, legumes, hortaliças. E isso está muito relacionado ao clima. Essas chuvas pelo Brasil inteiro acabam castigando as plantações, reduz a oferta e, reduzindo a oferta, os preços se elevam. Também tem um fator sazonal agora, devido aos reajustes das mensalidades dos cursos formais, tanto de graduação quanto do ensino básico. É uma época que costuma ter o aumento das mensalidades. E aí, claro, os índices de inflação acabam captando. Isso também puxou a inflação nessa segunda semana de janeiro, Lívia. A tendência é que daqui para frente haja um certo equilíbrio. Então, porque a gente tem uma tendência anual fechada de queda para 2024, não é, Gani? É, exatamente. A inflação está mais positiva, positiva aqui no sentido de menor as expectativas inflacionárias, em 3,87%. Então, a tendência é uma desaceleração da inflação. Quando a gente fala em desaceleração da inflação, os preços continuam subindo. Mas eles sobem numa intensidade menor em relação ao ano passado, que fechou em 4,62% o IPC. Falar em redução de preços, Jair, é deflação. Aí é deflação. E pode ser até ruim, né? E pode ser até ruim. Porque, geralmente, a deflação está ligada a uma perda da atividade econômica. Quando o país não cresce, não há demanda, e aí ninguém está conseguindo vender nada, o que acontece? Reduz o preço para tentar vender. Então, geralmente, a deflação é um sintoma de que a economia não está indo bem, né? Com queda de renda, com aumento do desemprego. A gente não está em deflação, a gente está em desaceleração inflacionária. O que é bom, a inflação está subindo numa menor intensidade, dado aí um bom trabalho feito pelo Banco Central com a sua política monetária. Alan Gani, até já. Obrigada por enquanto. Valeu.